Em Itu, moradores têm convivido com esgoto a céu aberto em frente à porta de casa. Para eles está sendo difícil lidar com o cheiro forte. Confira na reportagem. Se você tivesse que sair de sua casa e se deparar com esgoto a céu aberto todos os dias bem em frente de sua porta, o que faria? Aqui na Vila Gardimã, em Itu, os moradores relatam como é esse drama do dia a dia. O maior cheiro dentro de casa, né? Na hora das refeições, na hora dos higiene pessoais, aquele mau cheiro dentro da casa é horrível, né? Para qualquer cidadão brasileiro. O senhor Silvio conta que dias atrás foi feito um serviço por lá a fim de resolver, mas nada adiantou. Há duas semanas. E tem uma senhora de idade que mora ali ao lado, tem criança pequena. Acho que é falta de respeito com o cidadão, né? Ele relata ainda que todo esse esgoto aí é proveniente de alguns bairros próximos e que tudo cai nesse emissário. Dona Josefa mora há 20 anos no local e relata como ela, seu filho e dois netos sofrem com a situação diariamente. Na hora da comida, a gente está comendo merda, né? Então não tem como a gente ir. Nem para dormir. A gente está na sala, sente o mau cheiro. E aquele mau cheiro aí, todo mundo que passa aí é reclamante. Eu falei, não posso fazer nada. Que eles estiveram aí, fizeram o serviço, deixaram aberto e está aí. Dona Josefa e seus familiares, para sair de dentro de casa, tem que passar por essas tabuinhas aqui. Até porque quando chove, o esgoto acaba transbordando e inundando a frente de sua casa. Tem que passar, é o jeito, né, minha filha? Se não, pisa na lama. E melhorou mais depois que meu filho colocou a terra aqui. Mas estava uma lama só que estava correndo aqui. Na rua, a vizinhança chegou a contar que em dias de chuva também enfrentam problema com o esgoto que acaba se espalhando pelas calçadas. Agora, eles aguardam alguma solução para que os dias por lá voltem ao normal. Quero que eles arrumem, fechem, né, para evitar essa água descendo aí. A nossa equipe de reportagem entrou em contato com a companhia Ituana de Saneamento Assis, mas não recebemos retorno até o fechamento desta edição.